Alô galera, graças e paz, quero chamar a sua atenção, você vai ser impactado pelo poder de Deus. Aos meus 4 anos de idade, eu perdi a minha mãe ao parto da minha irmã. Meu pai resolveu a me internar em um colégio interno. Chegando naquele colégio interno, comecei a sofrer, apanhar muito. Minha irmã resolveu a me tirar do colégio interno. Chegando na comunidade da Cidade de Deus, me envolvi nas drogas. Eu era viciado em bebida, em cigarro, em maconha, em cocaína. Me envolvi nos assaltos. Um certo dia, meu pai me deu conselho que eu não devia andar com pessoas que não devia. Eu não dei ouvido. Fui preso. Sofri muito dentro do cárcere. Saí, cheguei na sociedade. Deus me resgatou para os seus braços, para a igreja. Transformou a minha vida. Um certo dia, eu resolvi parar de caminhar para a igreja. Realmente, eu pude ver que o mundo não tem nada para oferecer para mim e para você. Nós sabemos que o mundo já é mau. E hoje, eu resolvi a voltar para os braços de Deus. Só para louvar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Pois eu sou missionário e sou cantor Rogério Ranner. Sabemos que não tem outro caminho a não ser caminhar com Deus para a igreja. Eu quero dizer para você. Eu não sei aquilo que você esteja passando na sua vida. De repente, você se encontra numa situação que eu antes me encontrava. Mas tem solução para a tua vida. A palavra do nosso Senhor Deus, aqui no Salmos 91, na Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombra, o Anipotente descansará. Deus fala para você, se você está com um problema na tua vida, o Senhor quer te dar solução. O Senhor quer te dar vitória nos seus problemas. Entrega o seu caminho. Tem solução. Deus. Deus mandou o seu Filho Jesus por mim e por você. Entrega. Vai próximo à sua casa. Procura uma igreja e aceita Jesus como teu Salvador. Já, já, você vai ouvir duas canções que fazem parte desse CD. Uma é essa. Na Bíblia está escrito no Salmos 91. E a outra, nós somos filhos de Deus. Nós vamos estar ouvindo agora, ali comigo mesmo. E a outra, nós somos filhos de Deus. Não deixe entristecer seu coração. Grama por Jesus de Nazaré. Ele te estendendo as suas mãos. E vai alegrar seu coração. Ele alegrou meu coração. Ele me estendeu as suas mãos. Cristo me tirou da solidão. Cristo me deu paz e salvação. Nós somos filhos de Deus. Canto uma nova canção. Pra sempre quero adorá-lo. Te exaltar com louvor. Nós somos filhos de Deus. Canto uma nova canção. Pra sempre quero adorá-lo. Te exaltar com louvor. Não deixe entristecer seu coração. Crama por Jesus de Nazaré. Ele te estendendo as suas mãos. E vai alegrar com louvor. E vai alegrar seu coração. Ele alegrou meu coração. Ele me estendeu as suas mãos. Cristo me tirou da solidão. Cristo me deu paz e salvação. Nós somos filhos de Deus. Canto uma nova canção. Pra sempre quero adorá-lo. Te exaltar com louvor. Nós somos filhos de Deus. Canto uma nova canção. Pra sempre quero adorá-lo. Te exaltar com louvor. Nós somos filhos de Deus. Canto uma nova canção. Pra sempre quero adorá-lo. Te exaltar com louvor. Nós somos filhos de Deus. Canto uma nova canção. Pra sempre quero adorá-lo. Te exaltar com louvor. Agora virei profeta. Hoje eu vim profetizar. O anjo já chegou. Aqui na sua casa. Se você não tá vendo. Tu pode acreditar. Ele é o Deus. Ele não falha de Abraão. E de Isaac chegou aqui. Agora pra te dar tua vitória. Na Bíblia está escrito no Salmo 91. Aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Senhor. Você pode descansar. Na Bíblia está escrito. Mas foi Deus que ordenou. Você pode acreditar. Mas foi Deus que ordenou. Você pode acreditar. Se tu gosta de louvar. Aqui tu pode louvar. Aqui tu pode louvar. Aqui tu pode louvar. Mas foi Deus que ordenou. Você pode acreditar. Se tu gosta de louvar. Aqui tu pode louvar. Aqui tu pode louvar. O meu som já tá ungido pela palavra de Deus. Meu louvor já tá subindo até o trono de Deus. Até, 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 até O trono de Deus, o trono de Deus, o trono de Deus. Na Bíblia está escrito no Salmo 91. Aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Senhor. Você pode descansar. Na Bíblia está escrito. Mas foi Deus que ordenou. Você pode acreditar. Se tu gosta de louvar. Aqui tu pode louvar. Aqui tu pode louvar. Aqui tu pode louvar. Aqui tu pode louvar. Mas foi Deus que ordenou. Você pode acreditar. Se tu gosta de louvar. Aqui tu pode louvar. Aqui tu pode louvar. Aqui tu pode louvar. O meu som já tá ungido pela palavra de Deus. Meu louvor já tá subindo até o trono de Deus. Meu louvor já tá subindo até o trono de Deus Até, 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 até o trono de Deus A CIDADE NO BRASIL